Invisível Invisível Esquecível Quando alguém te faz sentir Que não existe O que fazer Como entender Não importa O que pensam Quando sei que meu Senhor Está comigo Podem falar Me desprezar Pai Amigo Forte sou Por tudo que passei Deus Presente Solidão Não Não Mais existe em mim Sei que amado sou Teu filho sou Contigo estou até o fim Invisível Invisível Esquecível Quando alguém Quando alguém Te faz sentir Que não Comigo Comigo Podem Comigo Pai Existe em mim Sei que amado sou Teu filho sou Contigo estou até o fim Amém. Amém. Vendo de Deus sofre em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por Teu agir Vendo de Deus sofre em mim Quantas caras aí? Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com Teu fogo Batiza-me com Teu fogo Sabe, sabe, sabe o espírito Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias livrei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias livrei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias livrei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias livrei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias livrei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Me transbordar de Ti Os meus dias livrei pra Ti Me transbordar de Ti Tu batiza-me com o Teu fogo Tu batiza-me com o Teu fogo Batiza-me com o Teu fogo Sóti, sóti, sóti o Teu fogo Santu, sóti o Espírito Santu, sóti o Espírito Santu, sóti o Espírito Sabe, Senhor, Tenho andado meio sem rumo, Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, Eu pensei que te conhecia, Mas enganei a mim mesmo, Manchei a pureza, E fui pra bem longe de ti, Mas estou de volta, Pra ti. Ao tempo da inocência, eu quero voltar, Ao tempo da pureza, eu quero voltar, Da simplicidade com o Pai, Humildade com Deus, Ser curado do que o mundo me fez, Ouvir a tua voz, Como sempre ouvi, Amar tua palavra, Com todo o meu ser, Oh, Deus, estou com saudades de ti, Saudades de ti, Saudades de ti. Sabe, Senhor, Eu pensei que te conhecia, Mas enganei a mim mesmo, Manchei a pureza, E fui pra bem longe de ti, Mas estou de volta, Pra ti. Ao tempo da inocência, eu quero voltar, Ao tempo da pureza, eu quero voltar, Da simplicidade com o Pai, Humildade com Deus, Ser curado do que o mundo me fez, Ouvir a tua voz, Como sempre ouvi, Amar tua palavra, Com todo o meu ser, Oh, Deus, Estou com saudades de ti, Saudades de ti, Saudades de ti. Ao tempo da inocência, eu quero voltar, Ao tempo da pureza, eu quero voltar, Da simplicidade com o Pai, Humildade com Deus, Ser curado do que o mundo me fez, Ouvir a tua voz, Como sempre ouvi, Amar tua palavra, Com todo o meu ser, Oh, Deus, Estou com saudades de ti, 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 Oh, Deus, Estou com saudades de ti, Saudades de ti, Saudades de ti, Oh, Deus, Estou com saudades de ti, Saudades de ti, Saudades de ti, Eu estou com saudades de ti, saudades de ti Saudades, saudades, saudades Do meu amado, do meu amado Estou com saudades do meu amado Saudades Saudades Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me gostar Tu me enxergarás os teus ouvidos ao teu amor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Minha colheita 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 Entrarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Me dançar Coloca as tuas mãos no seu coração E agradeça, 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 agradeça A minha fonte é o teu amor Me acolheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Me acolheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Levante as mãos e adore Adore Se eu me humilhar Diante do teu amor Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos ao meu amor Mais vale o teu amor Mais vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Me acolheita é o teu amor Só tu és a minha fonte, minha herança Só tu és a minha fonte, meu amor Nossa herança perfeita Que ninguém pode tirar Tu és a nossa fonte, nossa colheita Jesus Faz muito barulho pra Ele E você Tu és tua que o teu amor Quanto mais eu conheço ao Senhor Me envolvo mais e mais com o Teu amor Me aproximo com o temor do Teu altar Quase posso Te tocar Toda minha vida entrego nesse altar Tudo que me poderia exaltar Eu aceito o compromisso de Te amar E viver da minha fé Porque tenho conhecido o Teu poder Sei que Tua mão me poderá suster Só preciso de uma coisa receber Tua graça em meu viver Nenhum mal noturno me envolverá E o inimigo não me tocará Como sacerdote sumo nesse altar Consagrando o meu ser Toda minha vida entrego nesse altar Tudo que me poderia exaltar Eu aceito o compromisso de Te amar E viver da minha fé Porque tenho conhecido o Teu poder Sei que Tua mão me poderá suster Só preciso de uma coisa receber Tua graça em meu viver 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 Quantas vezes, meu Senhor Te entreguei o que restou Com um coração cansado Eu te adorei Com uma vida apertada Minhas coisas programadas Com minhas prioridades Com minhas prioridades Me afastei Numa correria Numa correria dessas Pode até acontecer Na família que a gente ama Esquecer Foi buscando os Teus planos Que me recordei dos anos Que o homem Te adorava só Pelo prazer de Te adorar Quero voltar Para os Teus braços E viver tudo de novo Priorizar Priorizar Teu coração Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade É Te buscar Buscar Acima de tudo O que há Eu não quero Vaidade Minha casa Quero Quero voltar Se o Senhor Se o Senhor Acima de tudo Acima de tudo O que há Acima de tudo O que há É Amor Amor Como todo ser humano Eu não faço planos E projetos que desejo realizar Mas a voz da consciência me faz entender Que de nada me adianta Se eu não te conhecer De que vale toda a minha existência Se em meu ser Não tiver tua presença De que vale toda a prata e o ouro Se o meu maior desejo é Te receber Senhor Jesus Me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim O teu amor De que vale toda a minha existência Se em meu ser Senhor Jesus Me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza Pra que eu possa contemplar Tua grandeza Ser a tua testemunha Onde eu for E levar até os confins A terra O teu amor Senhor Jesus Me batiza com o Espírito Santo Me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza Ser a tua testemunha Pra que eu possa contemplar Pra que eu possa contemplar Tua grandeza Ser a tua testemunha Onde eu for E levar até os confins A terra O teu amor Ser a tua testemunha Testemunha Onde eu for E levar até os confins Da terra O teu amor O teu amor O teu amor É a tua testemunha O teu amor 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 Há um rio Quero beber dessa fonte Quero receber a nova unção Faz uma renovação Dentro do meu coração Faz uma renovação Teu é o meu coração Se não for pra te adorar Pra que nasci? Eu quero ser Um verdadeiro adorador Quero, Senhor O primeiro amor Eu quero ter O melhor Pra te oferecer Eu quero ter, Senhor O melhor Pra te oferecer Há um rio Onde as correntes alegram O santuário das moradas do altíssimo Há um rio Quero beber dessa fonte Quero receber a nova unção Faz uma renovação Faz uma renovação Dentro do meu coração Faz uma renovação Teu é o meu coração Teu é o meu coração Se não for pra te adorar Pra que nasci? Eu quero ser Um verdadeiro adorador Quero, Senhor Quero, Senhor Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Pra te oferecer Livre, Senhor Jesus me fez Refez a minha história De paz encheu Meu ser De luz o meu viver Jesus me fez Jesus me tocou Seu toque transformou Minha vida e o meu ser Sua graça me salvou Sua graça me salvou Muito longe Muito longe Muito longe me buscou Muito longe me buscou Jesus meu bom pastor Jesus me tocou Seu toque transformou Minha vida e o meu ser Sua graça me salvou Jesus me tocou Seu toque transformou Minha vida e o meu ser Sua graça me salvou Minha vida e o meu ser Amém. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, ao meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Ah, meu Deus, quero mais de Ti, Teu amor quero sempre possuir, pois Tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre Te amar, quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Eu sei que fiz, tantas coisas, nem era pra estar aqui. Mas você me perdoou e me consolou. Como é bom estar de joelhos e sempre Te adorar. Oh, meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre Te amar, quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Senhor. Oh, 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 oh. Como é bom estar de joelhos e sempre Te adorar. Oh, 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 oh Espírito sobre mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Quero te abraçar O amor é real Quando a gente se dá por inteiro Num simples toque das mãos Ou palavras que venham de dentro Nos faz fortes soldados Rumo a conquistar Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor O amor O amor não traz dor Tudo pode e tudo supera O amor É um dom real Não quer ver o mal Nada pode matar Nem distância Nada é barreira Nos faz fortes Soldados Soldados O amor O amor O amor O amor Nos faz fortes Nos faz fortes Soldados Nos faz fortes O amor 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 Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida É tudo o que tenho, recebe o meu nada Refaz a morada, habita em mim Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida É tudo o que tenho, recebe o meu nada Refaz a morada, habita em mim Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada, refaz a morada Refaz a morada, refaz a morada Refaz a morada, habita em mim Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito Sou teu, sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro É tudo o que você mesmo Amém Para você fazer o meu corpo Ou seja, você que pode ser Amém. Amém. Envolto neste santo lugar, não quero mais sair, não vim por tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover, Jesus, eu quero a ti. Amém. 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 Não vim por tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Mas do que tu podes me prover Jesus eu quero a ti Eu quero a ti Nada mais, nada mais Nada mais aqui Só quero a ti Nada mais, nada mais Nada mais, nada mais Aqui eu quero a ti Nada mais, nada mais Nada mais aqui Só quero a ti Nada mais, nada mais Nada mais aqui Eu quero a ti Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Exalte ao Deus Todo-Poderoso Se o mar se agitar Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Declara essa verdade Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Levante as suas mãos nesse lugar E creia Que é a favor de Deus pra você E sempre cuidou de mim Faça explodir o Teu som Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Oofio é o meu amigo Nenhum Eu sei que não estou sozinho Eu sei que não estou sozinho Voltou vazio Eu creio que hoje é o ambiente que Deus vai operar milagres Você acredita nisso? Que não são as circunstâncias que alteram as promessas de Deus na sua vida Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus e declarasse essa verdade Cante Circunstâncias não alteram Circunstâncias não alteram mais Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Levante a sua voz O seu amor brilhará E sempre corrigirá Onde estão só os adoradores? Circunstâncias não alteram as suas mãos Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar Em Deus Podemos descansar em Ti, Senhor Aleluia A Ele é a honra A Ele a glória A Ele o louvor A Ele é a honra A Ele é a honra A Ele o louvor A Ele é a honra A Ele é a honra Meu santo lugar, além do altar de bronze, Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão, os sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça. Só a que posso encontrar, leva-me ao santo dos santos, lava-me com o sangue do cordeiro. Leva-me ao santo dos santos, com o brasa tal que meus lábios esmequim. Dentro do seu santo templo, além da luz dourada, e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar, e toda minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao santo dos santos, lava-me com o sangue do cordeiro. Leva-me ao santo dos santos, com o brasa tal que meus lábios esmequim. Leva-me ao santo dos santos, com o brasa tal que meus lábios esmequim. 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 Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. E não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. Se eu pudesse, voltaria atrás. E não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração dos dias. Pegar em Tuas mãos e voar pela imensidão da terra e Te adorar. Ah, que vontade de dizer a Ti tudo o que aprendi nesse jardim. Talvez, que vontade de andar contigo pelo jardim da inocência. Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E vou guardar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Ah, que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E vou guardar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade De dizer a Ti Tudo que eu aprendi, Senhor Nesse jardim 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 da inocência Jardim da inocência Jardim da inocência Jardim da inocência Filho, se você se entregar pra mim De todo o teu coração Eu te levarei a um lugar Um santo lugar Porque meu Pai te amou como ninguém E me enviou na cruz por você Todo o castigo Que te traz a paz Estava sobre mim Porque Ele te amou Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Solidão vazio E suas dores Estavam sobre mim O cálice amargo O cálice amargo Nova aliança eterna Alto preço que pagou A história que mudou Porque Ele te amou Te amou como ninguém Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Porque meu Pai te amou Porque meu Pai te amou Te amou como ninguém Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Solidão vazio E suas dores Estavam sobre mim O cálice amargo Nova aliança eterna Nova aliança eterna Alto preço que pagou A história que mudou Porque meu Pai te amou Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar 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 Se entregar e ver importar Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém Uma força quando a coisa não vai bem É incrível, não adianta a gente procurar Não tem ninguém, meu Deus Os de perto deveriam me ajudar Mas do nada eles somem sem falar Sem dar uma explicação Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele eu também tenho um pai E me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Vai lá e pega quem falou da minha vida Avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos meus dias Avisa que eu estou de pé Pois quem me ergueu não me abate Enquanto não se cumprir O que ele tem através de mim Vai lá, pra quem pensou que eu estava caída Avisa que eu estou de pé Vai ter até quem não acredita Avisa que eu estou de pé Com as minhas forças redobradas Porque quanto mais lutarem pra tentar Me derrubar O meu Deus me põe de pé Se os ataques me derrubarem E o inimigo pensar que ganhou a batalha Deus se levanta do trono E me põe de pé E me põe de pé Oh, aleluia! Nessa hora eu me lembro do irmão Daquele filho pródigo que dizia Vai pra que fazer uma festa Vai pra que fazer uma festa pra esse aí Como ele eu também tenho um pai E me honra na presença dos que querem A todo custo me destruir Vai lá e pega quem falou da minha vida Avisa que eu estou de pé Avisa que eu estou de pé E quem contou o fim dos meus dias Avisa que eu estou de pé Pois quem me herdeu não me abate Enquanto não se cumprir O que ele tem Através de mim Vai lá Avisa que eu estou de pé Vai ter até quem não acredita Avisa que eu estou de pé Com as minhas forças redobradas Porque quanto mais lutarem Pra tentar me derrubar O meu Deus me põe de pé Ele me põe de pé Ele me põe de pé E olha eu aqui Estou de pé Se vê e com você Um ano eј Emfel com as minhas forças Tô com as minhas forças De pé Ele me pôe de pé Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa tu um som fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei é teu Esse meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida, eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo O teu querer, Espírito Santo Quero ser oferta viva em Teu atar, meu Pai Minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo ao que não haja em mim Palavras pra dizer Quando o Teu amor invade o meu viver Toque minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo